Fala Fenômeno Azul, saudações Azulinas, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do seu canal Meu Poderoso Leão. Para falar de mais alguns nomes que surgiram, algumas informações extras sobre um nome que já estava sendo ventilado, mas que houve uma complicação e vamos falar também sobre essa possibilidade de já ter novos nomes divulgados ainda essa semana. Então fica até o final para você poder entender tudo o que eu vou dizer no vídeo de hoje. Mas deixa eu pedir para você que já está chegando aqui para assistir o vídeo até o final, verificar logo se é inscrito. Se não for, se inscreve no canal, assina o sino da notificação, deixa o like no vídeo que é muito importante, beleza? Não esquece galera, todos os vídeos aqui do canal tem a parceria da Terra Alta Água Mineral. Água Mineral Terra Alta é a melhor água mineral que você pode utilizar na sua casa, no seu estabelecimento comercial, enfim, onde você quiser. Está procurando água mineral de qualidade? Então já achou? Terra Alta, procure no seu distribuidor, tá? E também a parceria da Globo Esporte Magazine. Na Globo Esporte Magazine você encontra tudo o que você precisa sobre qualquer esporte, tudo isso num só lugar. Então chega de estar procurando em várias lojas, no comércio, no shopping, esquece isso. Vai lá no comércio, na Globo Esporte Magazine, na frente da entrada do estacionamento do Viro Peso, e lá você encontra tudo o que você vai precisar. Preparação física, esporte, enfim, tudo em geral, lá no Globo Esporte Magazine você encontra. Então vai lá e já adquire o seu material, beleza? Bom, agora vamos lá galera. Primeiro vamos falar sobre um nome que surgiu aí, que eu acho que foi o Carlos Ferreira, o Ferreirinha, que trouxe essa informação. Então o que acontece é o seguinte, o Carlos Ferreira trouxe a informação mais cedo, e ela foi até amplamente divulgada, de que o Remo estaria aí com negociações abertas com o jogador Igor Henrique, Igor Henrique que esteve no elenco do Vila Nova, jogador paraense de 32 anos. Gente, o que acontece em relação a isso é o seguinte, O Igor Henrique, ele chegou sim a ser procurado pelo Rodrigo, pelo staff do Clube do Remo, mas isso ainda durante a temporada, no momento em que o Rodrigo estava buscando reforços para o time, vieram aqueles reforços, veio o Bruno, veio o Rodrigo, o Diogo Batista, quer dizer, enfim, vieram vários reforços aí solicitados pelo Rodrigo, e o Igor Henrique era um deles, tá? Depois disso, não se falou mais o nome do jogador, mas o jogador não deixa de ser uma boa opção, é um jogador que é bem avaliado, tanto pelo Rodrigo Santana, quanto pela comissão técnica dele. Mas Jorge, o que está acontecendo de fato? Bom, o que chega para mim é que de fato não está acontecendo absolutamente nada nesse momento. Nesse momento, o Remo não tem negociações abertas com o jogador Igor Henrique. Pode ser que daqui para frente, daqui para amanhã, eles comecem a conversar sobre uma possibilidade? Sim, mas nesse momento ainda não há conversas em relação a isso, tá? Então o Igor Henrique não passou aí de uma verificação e de uma tentativa que aconteceu lá atrás. Agora, nesse momento, pelo menos até agora, não houve nada de concreto ainda em relação ao Clube do Remo. Mas, mercado da bola é isso, é dinâmico, e a gente precisa aguardar para ver o que vem aí pela frente, beleza? Um outro jogador que também está nessa de vai, não vai, eu até falei sobre ele no vídeo passado, é o MV do Volta Redonda. O MV tem muita vontade de vir para o Clube do Remo, já falou isso abertamente, já falou isso amplamente. Porém, o presidente do Volta Redonda, que agora está compondo ali a comissão da seleção brasileira, ele faz parte ali daquele grupo de pessoas envolvidas com a seleção brasileira, inclusive esteve com a seleção brasileira aqui em Belém, no Mangueirão, quando a seleção treinou agora para jogar contra a Venezuela. Ele não quer liberar o MV sem que haja uma compensação financeira por isso, tá? E essa é a grande luta. O Clube do Remo não pretende fazer essa compensação, não pretende desembolsar esse valor para que o jogador venha, e o jogador está tentando, junto ao presidente do Volta Redonda, quem sabe chegar num consenso, num acordo, para poder vir jogar aqui. O fato é que, nesse momento, está muito difícil por conta disso. Então, tudo leva a crer que o jogador já está se preparando, vai se preparar já para jogar o Campeonato Carioca, e aí já seguir com o Volta Redonda. Pode ser que durante a temporada ele até venha, a gente não sabe, mas, nesse momento, a coisa enrolou um pouquinho em relação a tudo isso, tá? Bom, está demorando muito, mas o Clube do Remo pretende, pelo menos, como eu estou enxergando a situação, pretende anunciar de uma vez só esses vários jogadores que estão aí praticamente fechados, ou já fechados, né? Lógico que o Remo só vai anunciar quando já estiver com o contrato assinado. Então, pretende anunciar esses jogadores todos de uma vez. Vamos ver aí como é que as coisas vão se desenrolar, porque, como a gente já falou, a pré-temporada já vai começar na quarta-feira que vem, sim, se é amanhã, na próxima semana. Então, tem que correr e já tem que começar a fazer esses anúncios, sim, tá? Está demorando um pouco mais da conta, além da conta, mas, creio que, essa semana ainda, as coisas comecem a acontecer, beleza? É isso, gente, eu vou ficando por aqui, muito obrigado por tudo. Peço a você que está aqui no vídeo até agora, que não é inscrito, que se inscreva no canal, que acione o sino da notificação e deixa o like no vídeo, que é muito importante. Não esquece também de comentar e compartilhar o vídeo, para ajudar o canal Meu Poderoso Leão a crescer cada vez mais. É isso, eu vou ficando por aqui, a gente ainda está de olho, segue de olho em todas essas situações que vão acontecendo, então, não se afasta do canal Meu Poderoso Leão, nem aqui no YouTube e nem também nas redes sociais. Beleza? Valeu, galera, um grande abraço. Fui!